Oh! Hulk ver otário de bebê aranha na ponta do prédio! Hahaha! Hulk querer trollar criança chata! Lá! Hahaha! Eu estou treinando minhas teias! Bebê aranha! Vai treinar teia! Ah! 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 Otário! Bebê aranha cair! Ah! 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 Bebê aranha! Hulk te trollar! Ah! 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 Hulk! Você me trollou? Sim! Está machucadinho! Está! Aham! Agora fica aí Otário! Ah! 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 Olha só o que o bebê aranha fez! Ele se vingou do nosso amigo grandão Hulk! Agora o Hulk está indo correndo atrás do bebê aranha! E ele está de braços cruzados correndo no meio da via! Ele vai ser atropelado Cuidado, bebê-aranha Hulk te pegar Seu inferno Vai pegar nada Eu sou muito rápido E eu vou atravessar a rua E nada vai acontecer Tchau Foi embora Hulk tropeçar e perder bebê-aranha de vida Hulk ser muito fortão E Hulk ter que acabar com a raça dessa criança Já sei o que Hulk pode fazer Hulk vai pegar o helicóptero e vai jogar nele Yeah Olha ali, o Homem-Aranha está ali na frente Olha Olha o meu helicóptero Que eu comprei Barcelado no carnê digital da Casas Bahia Assim eu vou poder comprar quantas coisas quiserem E cada vez me endividar mais E eu vou fazer uma conta no Fiesa Ainda para fazer uma faculdade Agora eu vou dormir um pouco O Homem-Aranha é muito inteligente Legal Homem-Aranha, por que você também não parcela um imóvel em 30 anos? Ah Não, Hulk, volta aqui Não, 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 meu helicóptero Ah, eu vou junto Eu quero ver você me tirar daqui, grandão Cuidado para não cair Homem-Aranha Homem-Aranha Sai do helicóptero Ah Bem feito, Homem-Aranha cair Agora Hulk irá atrás de bebê-aranha para jogar helicóptero nele E fazer mais uma trollagem Eu quero ver se ele vai aguentar o peso de um helicóptero cinza E Hulk se divertir de montão Yeah Mano do céu, isso vai dar muita treta O Hulk já está procurando o bebê-aranha com o seu super helicóptero novo Que está voando a mais de milhões de quilômetros por hora Olha isso Uou Já vai deixando o seu joinha no vídeo E bora ver se o Hulk vai conseguir jogar esse helicóptero no bebezinho Ah Hulk encontrar o bebê-aranha Bebê-aranha está na ponta desse guindade Ah, não, 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 não Aí, bebê Ah, Hulk Toma Ah Quase errei Hulk ser ruim piloto de helicóptero Ah Hulk tem que acertar a galera Lá, 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 lá Ah 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 Fletch me derrubar Ah 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 Hulk derrubar o bebê-aranha, cadê ele? Bebê-aranha Cair na água, bebê-aranha Estou de lancha e você não vai me pegar Vou sim, bebê-aranha, você vai ver Ah Nunca, Hulk Ah Olha uma baleia Toma aqui a sua baleia Ah 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 Hulk te trollar várias vezes, bebê-aranha Agora, Hulk voltar pra terra firme pra planejar outra trollagem Cada trollagem que se passa, eu descubro que o Hulk é mais maluco, galera Bora ver qual vai ser o próximo plano desse grandalhão contra aquele bebezinho do Homem-Aranha Ah Ah Hulk te pegar, bebê-aranha Agora, Hulk ter carro mortal Não Não Socorro, Hulk Não, não me pega, não me pega Ai, minha moto é mais rápida Ah Meu carro vai destruir Ai, droga Ah Ah Toma Toma aqui, bebê Ah Ai, meu Deus Ai, meu Deus Não Toma, bebê-aranha Nunca, você vai me conseguir Ai Ah Cadê você, bebêzinho? Ai, minha Ah, é? Aqui Não, 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 não Nunca Volte aqui, criança Ah Ah Meu Deus, você é um destruidor Toma, criança maldita Não, 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 não Tô vindo de você me pegar aqui Ah 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 Droga Nunca vai me pegar aqui Eu sou demais Saia daí Toma Ah Vesgo Ah 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 Está irritando o Hulk Você vai Ah Ah Ai, meu Deus Eu vou ter que correr do Hulk Eu vou ter que correr do Hulk Agora o Hulk vai pegar você a pé Não, 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 não Errou Você é muito cego Ah 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 Me deixa em paz Eu não consigo levantar Ah 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 Agora eu fujo Agora eu fujo Agora eu fujo Agora eu fujo Ah Vai fugir, vai. Toma a alça. Eu vou ter que sair daqui. Eu vou ter que sair daqui. Hulk tem que planejar o próximo plano. Galera, olha isso. O Hulk está entrando no próprio Five Guys. Onde o bebê aranha está lanchando. Quero dizer, ainda não. Ele está indo fazer o seu pedido. Olha, ele não viu o Hulk. Vamos ver o que esse marginalzinho vai dizer. E vamos ver. Ele deu um pulo. Galera, que doideira, mano. Olha isso. Nossa. Uau. Vamos ver o que o Hulk vai fazer. Eu acho que ele... Ele pegou a bazuca. Ele pegou a bazuca, galera. Olha isso. Oh, não tem ninguém para me atender. Eu vou preparar o meu próprio lanche dentro daquela salinha. Oi, eu sou o atendente. Ah, atendente. Cadê, cadê, cadê? Cadê, cadê, cadê? Deixa eu ver como que sai daqui. Aqui. Pronto. Aqui. Aqui. Toma o seu atendimento. Tronagem. Galera, o Hulk está maluco. Ele já saiu dali. E agora parece que ele está indo atrás de uma prensa para esmagar o bebê. Oh, Hulk seguiu bebê-aranha. Vamos ver para onde ele está indo. Não. Ai, meu Deus. Olha o que aconteceu. Sai de frente de mim. Sai da minha frente. Pronto. Ninguém me enche o saco. Agora eu vou diretamente para a prensa que eu encontrei. Prensa. Lá. A minha prensa. Abre o portão. Olha a mega prensa. Ai. Pronto. Eu sou meio desengonçado. Eu vou olhar na frente da prensa para ver o que tem nela. Aqui. Hulk descobrir melhor trollagem. Hulk vai prensar a bebê-aranha. Olha que legal essa prensa, rapaz. Olha só. Será que ele vai ficar quietinho dentro da prensa para eu imprensar ele? Aqui. Eu estou bem aqui na frente. Imagina. O que está mexendo a prensa? Não. Hulk esmaga. Yes. Galera. Essa foi a última trollagem do Hulk no Filho do Homem-Aranha. Eu ri muito. Achei muito engraçado e divertido esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido e tchau.